Agora, você de casa, conta pra mim, você tem um pet pra chamar de seu? Novinho? Quanto tempo tem? Vai contando pra gente. Você sabe, os pets são importantes na nossa vida. E a gente faz de tudo pra que eles se sintam literalmente em casa. Mas quando, de repente, a gente adota um bichinho de estimação, por exemplo, junto com ele, vem a função de ensinar o animal a fazer as suas necessidades fisiológicas num local adequado. Afinal, ninguém gosta de chegar em casa e dar de cara, de repente, com uma pocinha de xixi, né? Um cocôzinho espalhado pela sala, não é não? Por isso, hoje, a gente recebe o adestrador de cães, Rafa Leixo, que vai nos mostrar e dar algumas dicas, é, algumas técnicas pra ajudar a gente com esse problema. E ele nunca tá sozinho, né, gente? Então eu vou falar sempre pra ele nos apresentar. Seja bem-vindo, Rafa! E aí, tudo bom? Meu Deus, que delícia! Tudo certo? Tudo ótimo! Tudo bom? Quem tá aí, Rafa? A Scully! A Scully veio me acompanhando. Acompanhar hoje, pra gente dar essas dicas. Que linda, né, você? Você veio acompanhar, você tá gostando? Você tá gostando? Ela já sabe, né, que aqui é um lugar de bagunça. De bagunça. A diretora já deixou, a diretora já deixou. Olha lá, a da tia, ela tá tomando uma água. Tomando uma água, tranquilinho, de novo. Scully, você é maravilhosa. Fala, só aqui que eu tomo água no copo, né? Ai, que gostoso! É pra você essa água, Scully. Maravilhosa! Senta aí. Ela já sabe o que é que ela pode. Eu falo que ela fica o tempo todo olhando pro Rafa, eu falo, nossa, que lindo. Daí vem a tia aqui e fica, minha, 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 minha. Daí a gente atrapalha um pouquinho, né, Scully? Não atrapalha nada, tá tudo certo. Tá tudo certo. Rafa, quando a gente tem, geralmente, quando ele chega novinho na nossa casa, às vezes até independente da idade, dá esse receio e a gente vê sempre um xixizinho pra algum lugar, pro outro. O que a gente deve primeiro pensar quando a gente vai querer ensinar o cachorro a fazer um xixi no lugar certo? Acho que você falou a palavra certa. O que a gente deve primeiro pensar é o seguinte, o cachorro não sabe onde é o banheiro dele. E às vezes a gente vem com aquele negócio, ah, eu tô aqui, eu tô mostrando pra você o seu banheiro e você tá fazendo no lugar errado. Só que não, né? Então a gente precisa mostrar pro cão aonde é o banheiro. E pra mostrar pro cachorro aonde é o banheiro tem algumas técnicas, não é tão simples a gente só ir ali e mostrar. Até porque no comportamento natural do animal, ele não tem banheiro, ele faz aonde der na telha. Aonde der na telha. É, na verdade ele acaba se escondendo um pouco, né, pra um sinal ali de mais tranquilidade, pra fazer as suas necessidades. Mas não, ai, é ali o banheiro, ó, a segunda árvore à direita, não existe, não tem isso não. E a gente tem que pensar, maravilhosa, a gente tem que pensar no lugar, porque às vezes é bem o que você falou, você coloca em um lugar x, mas tá, não é um lugar que de repente vai fazer ele sentir a vontade, existe isso, não existe? Existe. Quanto mais tranquilo for, melhor vai ser. Tô com medo de uma... Vem aqui, escuro. Vem aqui, desse lado. Senta aí. Fica. É, então, quanto mais tranquilo for o lugar, melhor pro cachorro. Então, às vezes a gente coloca as pessoas com essas varandas, tal, coloca na varanda, aí a varanda passa um monte de carro, não sei o quê, aí o cachorro fica meio incomodado. Às vezes, na área de serviço, aquela máquina de lavar que faz aquele barulho, que dá aquela chacoalhada, o cachorro também fica meio incomodado. Então, às vezes, muitas pessoas que têm problemas com xixi e cocô no lugar errado, e que destinaram o banheiro dos cães em um lugar que não tá correto, ou que tem alguma interferência de ambiente, pode alterar no comportamento do cão. E ele pode, sim, não fazer as necessidades no lugar certo, por causa do lugar. Do barulho, da máquina, às vezes, de uma porta que bateu, ou às vezes sempre bate, e o cachorro fica com aquele receio, tipo, opa, esse banheiro aqui não vai ser tão legal pra mim. Legal. Então, tem esses pontos que é bem importante a gente ficar de olho. E colocar perto de uma vasilha de água, ou da comida, e aí? Exatamente. Do lado da comida, a gente nunca vai colocar. A gente, eu gosto, vou falar uma besteira aqui, né? Mas eu falo pros meus alunos o seguinte, gente, ninguém vai no banheiro com prato de comida, né? Então, como é que você vai fazer isso com o seu cachorro? Pô, não faz sentido a gente levar o nosso cachorro pra ir fazer as necessidades, ou que o banheiro dele seja próximo da onde ele se alimenta, da onde ele toma água. Então, a gente põe separado, quanto mais distante, melhor pro cão. Porque ele também vai sentir o cheiro e vai se incomodar. Exatamente. Exatamente, exatamente. E o ideal também é que a gente possa limpar o mais rápido possível, né? Ah, e a gente limpa com o quê, Rafa? Porque às vezes também coloca alguns produtos e aí fica muito forte o cheiro, né? Isso. Tem alguns produtos nos mercados que são produtos que são utilizados dentro de uma clínica veterinária, que são os que limpam de verdade, né? Que tem alguns, a mônia quaternária, entre outros produtos ali. Então, sempre no pet shop ele vai ter um produto especial pra limpeza de sanitários, de banheiros dos cães. É o melhor que a gente pode utilizar, que não vai agredir os nossos cães, que não vai fazer mal pros nossos cachorros e que vai limpar de verdade. Às vezes o produto que a gente tem em casa ou aquela solução da família, sabe? Da família, aham. Não, aquele não limpa, ele fica um resquíciozinho. E isso pra alguns cães pode influenciar no xixi que ocorre no lugar errado. Boa. E uma outra dúvida também, antes da gente mostrar pra vocês ali as opções, por exemplo, a Scully é grande. Aham. Os meus de casa são menores. A gente tem que pensar no tamanho também do lugar, por exemplo, que às vezes você coloca num cantinho, mas que pro cachorro, se ele é pequenininho, ok, mas se ele é grande, parece que ele não tem muito jeito ali, né? Exatamente. Então, isso faz muito sentido. A Scully, no caso, ela é um cachorro que ela não faz parada. Ela tende a ficar meio que andando e fazendo. Então, ela vai andando e vai fazendo, tanto o xixi quanto o cocô. Então, se você reduz muito o espaço dela, ela acaba fazendo fora, porque é um espaço muito reduzido. Ela é um cachorro grande. Quando você tem um cachorro pequeno, você consegue abrir mais esse banheiro, também ajuda. Então, quanto maior for o banheiro do cão, melhor. Agora é a sua. Scully, você tá me fazendo passar vergonha aqui, mulher. Que maravilhosa. Não, e ela tomou água lá fora. Lá fora. É. Vamos ver. Acho que é porque ela fez o xixi. E o que eu ia te perguntar também, por exemplo, igual a gente, né? Eu aqui no Santa Receita, por exemplo, eu bebo bastante água e tem dia que eu falo assim, tô segurando xixi. Porque eu não posso sair daqui pra fazer xixi porque eu não tenho um banheiro perto. O cachorro também segura? Também segura, ó. Olha que legal, muito legal a sua pergunta. A gente morava num apartamento. No apartamento, a Scully fazia dentro do apartamento, a gente destinou uma arinha pra ela, então ela fazia ali e ela fazia durante os passeios. Quando eu mudei pra casa, na minha casa, na minha garagem, tem grama. Ela parou de fazer dentro, então a gente levou todos os aparatos pra dentro de casa, ela não queria mais fazer dentro e ela esperava eu abrir a porta pra ela fazer na grama. Porque a grama pro cachorro é sempre melhor do que qualquer outro lugar. Vamos falar a grande verdade. Verdade, né? Tá? Então... Vamos passar ali pra mostrar onde a gente pode fazer? Vamos, vamos sim. Podemos levantar, se você quiser. Vamos lá? Vamos. Deixa eu tirar a guia dela aqui. Já tá preparada, já parei de tomar água, já tô atenta. Toma, você... Podia fazer um xixizão agora, né? Depois desse monte de água que ela tomou. Vamos lá. Então, como a gente tava falando sobre o xixi, o ideal, eu recomendo bastante, que as pessoas sempre tenham um cachorro que vai fazer dentro de casa e que faça fora também. Sabe quando vem assim, Rafa, eu quero que meu cachorro faça só na rua. Eu falo, não. Porque vai ter dia que você não vai poder ir, vai ter momento que você vai tá com... vai tá chovendo ou vai ter acontecido alguma coisa e você não vai conseguir levar seu cachorro. Então, é importante que ele faça tanto dentro de casa, né? No seu banheirinho destinado, quanto fora. Tá. Ó, malandra. Tá pegando petisco aqui, ó. Olha! Ela está em casa hoje. Né, Scalio? Já tá de boa, Scalio? Tô ótima. Daqui a pouco eu vou tirar uma soneca, o que mais falta? Não, hoje ela tá que tá. Mas vamos lá. Vamos. Pode ficar desse lado, se for melhor pra você. O que a gente vai fazer? A minha recomendação, gente, quando vocês forem ensinar o cachorro a fazer xixi, vamos supor que você tenha uma grama na sua casa. Que a gente tá aqui, né, destinando com esse daqui, com o tapete. Tá. Mas é uma grama. Então, o ideal é que depois dos momentos de alimentar o cão, isso é muito importante. Porque às vezes a gente acaba prendendo o cachorro lá. Mas ele não tá com vontade, ele entende aquilo como uma punição. Ah. Então, porque quais são os momentos ideais que a gente vai utilizar pras necessidades? Se for o cocô, geralmente a cada 20, 30 minutos depois de comer, o cachorro vai ficar com vontade. Então, ó, você já coloca o seu cachorro lá. Já dá pra saber o relógio. Isso, pra ele. Fez as necessidades, você traz ele pra dentro de casa ou pro lugar, o ambiente onde você fica. Por quê? Você vai recompensar o cachorro. Então, ele entende que eu vou lá, faço e depois eu volto pra ser recompensado. Sabe aquele cachorro que quando faz as necessidades, vem correndo pedir o petisco, o carinho? É porque ele foi muito bem treinado. E tá super certo. A mesma situação, quando a gente destina um tapetinho higiênico, geralmente pra dentro do apartamento, né? Pessoal que tem apartamento. O ideal é que você faça uma forração grande, tá? Por quê? Às vezes você tem um cachorro, ele vai vir aqui, ó, ele vai fazer só assim, ó. Ele vai pôr só o pé. Vou ensinar aqui com a Scully, tá? A Scully faria o xixi assim. Mas ela pôs o pé dentro. O pé dela tá encostando. Então, pra ela tá certo. Tá certo. Agora, se a gente tem quatro tapetes, aí ela faz bem no meio. E aí a gente pensa no tamanho do cachorro. Exatamente. Legal. A minha recomendação pra dentro de casa é sempre a utilização do tapetinho higiênico. Tá. Não utilizar o jornal. Vou te explicar o porquê. É. Foi legal que a gente colocou aqui. O jornal, ele não absorve. Lembra que eu falei da grama, que é o melhor lugar pro cachorro pra fazer na grama? A grama absorve. O tapetinho higiênico, ele foi projetado, ele foi feito pra absorver. Então, ele também absorve. Pro cachorro, é tranquilo. A grama, ok. O jornal espalha. Uhum. E aí, o outro ponto. É muito mais difícil você limpar o jornal do que você limpar o tapetinho. Exato. Tapetinho é fácil. Tirou. Tirou, acabou. Passou aquele produto que a gente comentou, tá feita a festa, tá tudo limpo. Tá. Tá? Então, a gente vai, óbvio, manter ali o espaço sempre limpo e tem uma dica de ouro. É. Sempre que o seu cachorro estiver acertando e você vai, você quer diminuir o espaço, né? Porque a gente começa num espaço grande, bem grande e a gente vai diminuindo. Quanto mais o cachorro acertar, obviamente, menos, ele vai errar. É óbvio. Ok, né? Mas aí, ele tá acertando, você vai diminuindo o espaço. Vamos supor que aqui a gente tinha quatro tapetes. Desses quatro tapetes, a Skully veio e fez aqui. A gente vai no próximo fazer assim, ó. Diminuir. Diminuir. Skully tá roubando de novo, mulher. Diminuir. Diminuir. Diminuir até ficar um único tapete. Tá? Então, a gente tem um espaço grande com vários tapetes pra um processo de ensino. Conforme o nosso cachorro vai acertando, a gente vai tirando. Até deixar, de repente, uma. Até deixar, de repente, uma. Se ele fizer no meio do caminho, no local errado, gente, não adianta brigar, não adianta esfregar o focinho. Isso não vai ensinar, você vai só gerar um trauma. Seu cachorro vai começar a fazer xixi, sabe aonde? Escondido de você. Aí, muitas vezes, as pessoas vêm e falam assim, Rafa, meu cachorro tá comendo as próprias fezes. Por quê? Porque ele sabe que você vai brigar com ele. Então, ele vai ingerir pra sumir com aquilo de você. Que ele quer esconder. Exatamente. É um dos problemas da coprofagia, é isso, tá? Então, fez no lugar errado, esquece. Você falhou nos momentos de colocar o cachorro no banheiro, tá? Então, você tem que voltar um passo atrás, entender. Foi muito bem dada a alimentação? Foi muito bem feitinho? Tá tudo certinho? Ok. Então, a hora do banheiro é a hora do banheiro. Vamos levar o cachorro no banheiro. Fez as necessidades? Libera o cachorro. Deixa ele ter contato com você, com a casa, com tudo mais. Tá? Conforme as coisas forem evoluindo, você vai dando mais essa liberdade. O seu cachorro vai indo pro banheiro sozinho. Sozinho. Exatamente. É um processo de ensino, é uma escadinha, né? Então, quanto mais fácil a gente deixar pro cão inicialmente, mais fácil e mais rápido ele vai aprender. Quanto mais rápido ele aprender, mais fácil vai ficar na nossa vida. Porque ele vai fazer tudo sozinho. Exatamente. Léo, tem perguntinha pra você e tem perguntinha do WhatsApp. Tem, temos perguntas. Ele vai perguntar justamente sobre o trauma. Como é ruim traumatizar o cachorro. Eu conheço histórias também com vômito. Às vezes a pessoa briga e o cachorro acaba comendo o próprio vômito justamente pra não tomar bronca, né? Eu ia falar justamente sobre isso. Temos uma pergunta da Carol, de Florianópolis. Minha cachorrinha fazia as necessidades sempre na grade higiênica. Mas há algum tempo, ela simplesmente parou totalmente de fazer no lugar certo. Como podemos fazê-la voltar a fazer no lugar correto? Obrigado. Mudou o comportamento. Legal. Alguma coisa pode ter acontecido e pode ter coisa clínica no meio. Aí o ideal e a primeira dica é visita o veterinário, vê se tá tudo certinho com a parte clínica do cão, porque a parte clínica pode influenciar na parte comportamental e alterar essa mudança. Às vezes, pode ser uma mudança de ambiente. A Scully uma vez chegou a fazer xixi-cocô no lugar errado, porque eu tinha uma... Eu tinha não, né? O meu vizinho de cima, quando eu morava no prédio, tava fazendo uma obra. Isso influenciou no comportamento. Tá? Então, ela fez um dia no lugar errado. Pode ser isso. Alguns outros casos, pode ser também por um desconforto da pata. Quando ela fala gradinha, provavelmente é um sanitário. Acho que tem fotinho aqui. Então, é, o sanitário, exatamente, é o sanitário higiênico, a gradinha. Então, o que ela pode fazer é exatamente isso, ó. É forrar toda a gradinha com o tapetinho, porque aí você vai... Fica mais almofadinha, né? Fica mais almofadinha e depois você vai fazendo o mesmo processo. Tá vendo que tem um ou dois xixis ali, ó? Você vai diminuindo até voltar a ficar só gradinha. É uma boa dica aí pra fazer. E, ó, ela já tá num caminho super certo, que é esse caminho do... Das gradinhas lateral. Então, o cão tá se alimentando e depois ela coloca o cachorro ali no banheiro. Fez as necessidades, você libera. Com o tempo, ó, essa gradinha, ó, que tem uma portinha aqui, já tá ficando aberta. Então, muito provavelmente o cachorro já tá indo sozinho. Já vai sozinho. Exatamente. Que legal, tem mais uma perguntinha de WhatsApp. Vamos lá, Léo. Bora, mais uma perguntinha. Vamos ver aqui. Kenia, boa tarde. Minha cachorrinha tem sete anos. Ainda não consigo ensinar ela a fazer xixi no tapetinho. Obrigado, Kenia, pela pergunta. Quanto mais idade, mais difícil? O problema não é a idade. O problema são os reforços que o cachorro vai tendo durante toda a vida. Enquanto filhote, é sempre muito mais fácil, porque eu gosto de falar, tipo, o seguinte. Pensa num celular novinho. Você não recebeu nenhum WhatsApp, você não recebeu nenhuma foto, você não tirou nenhuma foto. O seu HD lá tá limpinho. Tá voando. Tá voando, tá rapidex. E com o cachorro filhote, a mesma coisa. Agora, com o cachorro já mais adulto, ele já teve outros comportamentos, ele já recebeu outros reforços, ele já viveu outras coisas que reforçaram o xixi no lugar errado. Então, fica um pouquinho mais difícil, vai demandar um pouquinho mais de trabalho. Mas sim, é possível. A gente tem casos de cães de 9 anos, de 12 anos, que conseguiram ali fazer suas necessidades nos lugares certos. Demora um pouquinho mais, dá um pouquinho mais de trabalho. Mas se a pessoa se dedicar e seguir o passo a passo, ela vai ter resultado, sem dúvidas. Então, aproveita, Kenny, vai pegando essas dicas aí, vai com ela toda vez de novo, né? No mesmo lugarzinho. Isso, e é importante deixar bem frisado, né? O processo alimentar do cão influencia bastante. Então, às vezes, muitas pessoas deixam a comida à vontade. E aí, como é que você vai saber? Exatamente isso. Você não sabe a hora que esse cachorro comeu, você não sabe o quanto ele comeu, você não sabe nada, tá? E até porque não é indicado deixar a alimentação do cão à vontade, porque ela perde a palatabilidade. Ela perde, vamos falar, a textura, ela perde a crocância, tá? Então, não é nada indicado deixar a comida à vontade para o cachorro. A água, à vontade, mas a comida, não. Então, é importante que a gente tenha horários, regradinhos, para que a gente saiba quando o cão vai estar com vontade de fazer as necessidades. A gente vai criar um reloginho. E faz todo sentido, né? Lembrando que tem alguns cachorros, às vezes, que acabam deixando de fazer no lugar certo. Por exemplo, em casa, às vezes, é assim. Por exemplo, ficou muito tempo sozinho. De repente, um dia que não ficou mais tempo sozinho. Às vezes, eles fazem no lugar que não está acostumado, porque ficou sozinho. Tem isso também de comportamento, não tem? Pode acontecer, tá? Dependendo da hora, da quantidade de tempo, pode acontecer. Mas, tem outras coisas que envolvem esse tipo de comportamento aí, tá? E eu costumo dizer que o processo de ensino talvez foi falho. Tem alguma falha ali no processo de ensino, o Chichico ficou no lugar certo. Boa. Adorei, minha gente. Scully, você arrasou hoje. É. Você gosta de vir aqui? Eu acho que você não vai vir mais, cara. E agora, Scully? O pessoal não vai me chamar mais. Ah lá, e agora, Scully? Aí ela fica me olhando com uma cara do tipo, será? Será? Estou aqui, fiz minha cena, brilhei. E aí, estou esperando. E aí? É só não fez xixi. O resto fez de tudo. Ela acabou de fazer um xixi ali fora na grama. Até falei, o pessoal falou, acho que ela não vai fazer xixi lá. Mas eu bebi água. Ah, é? Eu roubei petisco. Tomou água do copo. Gente, ela é muito linda. Quem tem cachorro vai se identificar com a gente. Não vai. Meu marido fala que agora ele não se incomoda mais com pelo de nada. Porque ele fala assim, eu sempre estou com pelo na roupa. Está tudo certo. Faz parte. Faz parte. Rafa, muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos continuar a nossa série falando de várias coisas? Bora. Qual vai ser a próxima? O que você acha legal a gente falar? Latidos, destruição. Tem bastante coisa para a gente falar. Latido é legal, hein? Vamos nessa. E a Andresa falou que tem gente que pediu aqui também para ensinar a dormir na caminha. Ótimo. Vamos nessa. Boa também? Fechado. A gente tem várias. A gente tem várias perguntas. Scully, um beijo para você, meu amor. Um beijo para você. Isso. Isso mesmo. Lá está agradecendo. Você de casa, aproveita para seguir o Rafa. arroba rafaleixo.doglion, todos juntos, está aparecendo aí. O telefone é o 11-999-45-1347, certo? Certinho. Beijo, viu? Beijo. Obrigada. Tchau, Scully. Tchau. Ai, gente, eu não aguento. Eu não aguento. É muita fofura. Ai, que coisa mais linda! Tchau. Tchau.